Turma, tudo bem? Como prometido, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre aquele site de eletrodomésticos muito mais em conta do que as lojas que a gente conhece. Então, roda a vinheta e depois a gente conversa sobre Shop Club e compra certa. Pronto, vinheta rodada e aí a gente começa esse vídeo já agradecendo todos os comentários que vocês têm mandado para a gente, a gente está muito feliz com todo o carinho recebido e a todos vocês que já se inscreveram no canal. E aí aproveitando o gancho, já vale também convidar você que chegou aqui nesse vídeo e ainda não nos conhece, para poder nos conhecer um pouco melhor. Se inscreve no canal, a gente tem muitos vídeos disponíveis já, alguns mais longos, outros mais curtos, outros médios, aí agradando um pouquinho a cada um, tá bom? Então, aproveita, comenta, compartilha, se inscreve, manda para alguém que você acha que também está no mesmo processo ou que está interessado nesse tipo de assunto, para participar aqui do nosso canal também, tá bom? Turma, a gente já tinha comentado nos últimos vídeos aqui do canal sobre o método de compra dos nossos eletros e até mesmo de alguns utensílios domésticos. E eu falei para vocês que, geralmente, a gente consegue comprar eles com uma diferença expressiva em alguns itens, inclusive, dentro de um site específico, tá? Vale ressaltar, já no começo desse vídeo, que esses sites, eles não são sites que vendem produtos de segunda linha ou com amassado ou com risco, eles não apresentam nenhum tipo de defeito, tá? Caso o seu produto venha, né, você receba esse produto com alguma avaria, você pode fazer a troca dele sem nenhum problema, tá? Além disso, ele tem a garantia de fábrica normal e você ainda pode, dentro desse site, estender a garantia dos seus itens. Então, isso é uma ferramenta muito bacana, porque você está comprando mais barato e você tem os mesmos benefícios de qualquer outra loja. Mas, Bruno, como que isso é possível? São sites em que as próprias marcas vendem direto de fábrica. Então, a gente consegue ter o produto fabricado, embalado, garantido a sua qualidade pela marca que você está comprando e você ainda tem um preço muito melhor do que a gente encontra no mercado, tá bom? Então, a gente vai fazer o mesmo esquema de quando eu fui mostrar o projeto do apartamento para vocês. Não o do decorado, e sim do condomínio. Então, eu vou fazer aquela camerazinha em que eu vou ficar bem pequenininho e a gente tem como prioridade na tela os sites. Bora lá! Bom, turma, eu vou começar, então, mostrando para vocês o Shop Club, tá? Deixa eu só tirar a minha câmera daqui e colocar ela aqui. Fica melhor para a gente poder visualizar. Então, a gente vai começar pelo Shop Club. Aqui, a gente encontra produtos das marcas Electrolux e Continental, tá bom? Então, se você está pensando em alguns itens dessas marcas, esse é o site para você. O endereço é www.shopclub.com.br e ele vai ficar na descrição desse vídeo. E aqui, a gente tem várias informações. As categorias, eletrodomésticos, eletroportáteis, utilidades domésticas, peças e acessórios, TV e vídeo, que é uma novidade no site, casa e construção, bebês, beleza e garantia estendida. Por que é que tem essa aba garantia estendida? Porque você pode comprar essa garantia mesmo depois do seu produto adquirido. Então, ah, eu comprei um produto há seis meses atrás e eu gostaria de estender a garantia dele. Posso? Pode, sem problema nenhum, tá bom? Aí, a gente tem ainda essas mesmas abas aqui em cima, a informação de frete grátis e aqui, geralmente, as campanhas que eles estão trabalhando. Então, a gente está tendo aqui uma campanha no dia, que dia é hoje? Deixa eu ver aqui, 19 de março, sobre 70% de desconto, até 70% de desconto em alguns itens por conta da semana do consumidor, sua casa limpa, 50% de desconto, né? Então, até, de novo, 50% de desconto, itens, até 3 mil reais de desconto para a cozinha e, por último, ali, a temperatura ideal, que são ar-condicionados e etc, tá? Aqui embaixo, ó, a gente consegue ver garantia de marca, parcelamento em 12 vezes sem juros, isso aqui é de até, tá bom? Essa informação, ela não é, de fato, 12. Alguns produtos, a gente vai ver que são 8, 10, depende aí dos valores. Entrega nacional, e aqui a gente tem uma variação, às vezes é o frete grátis e às vezes não, e produto direto da fábrica, essa é a parte mais interessante, que é o que comprova para a gente que esse produto vai vir realmente em ótimas condições, tá bom? E caso não venha, gente, pode acontecer, obviamente, é só trocar, tá? Você tem esse direito. Como eu falei, não são produtos de saldo por conta de avaria. Aí, geralmente, aparece aqui, ó, ofertas que são imperdíveis e, às vezes, são preços muito bons mesmo, tá? Outros não, são preços muito próximos dos originais. Então, a gente consegue ver aqui, ó, que o próprio site, ele vai oferecer aqui, ó, um link para tudo que está com frete grátis, logo abaixo os produtos que estão mais baratos, né? E a gente vai movimentando essa tela, ó, deixa eu voltar aqui que passou muito rápido, e a gente vai vendo esses itens, e é por aqui que a gente vai monitorando todos os valores dos itens que a gente comprou até hoje. Então, por exemplo, o próximo item, eu vou mostrar para vocês, é a lava-louça. Então, a gente vem aqui, eletrodomésticos, lava-louças, e ele mostra para a gente todas elas. A Continental de 14 serviços, a 14 serviços da Electrolux, a gente quer essa aqui de 10 serviços da Electrolux, mas, como vocês podem ver, o preço dela ainda está um pouquinho alto. Aqui, ó, ela custa R$4.549,00. Se você for pesquisar em outras lojas, você vai achar exatamente esses valores, ou algo abaixo disso, tá? No site, a gente já consegue o valor de R$3.999,00 em até 12 vezes sem juros. Existem campanhas durante o ano todo, e é por isso que a gente tem que garimpar esse site de parcelamento estendido. Então, às vezes, com o Bradesco, às vezes com o Banco do Brasil, eles oferecem produtos em até 21 vezes sem juros, tá? Então, se é um produto de valor muito elevado, você pode fazer esse parcelamento em mais vezes. E, em determinados momentos do ano, eles colocam valores, assim, surreais, tá bom? E surreais, assim, de não que sejam extremamente baratos, né? Porque a gente sabe que eletrodoméstico não costuma custar muito barato, não. Porém, gente, a gente consegue um valor muito abaixo. Eu vou fazer só aqui um demonstrativo, pra gente não se estender muito aqui no site da Electrolux, né? Do Shop Club. Sobre o nosso fogão, por exemplo. A gente tem aqui, ó, cooktops. Deixa eu selecionar aqui. Cooktop indução. E aí, ele vai carregar pra gente, ó. Por exemplo, o nosso cooktop é esse aqui. Ó, o IE60P, cooktop de indução, quatro zonas e painel touch preto Electrolux. E ele custa R$2.849,00. O valor em outras lojas costuma chegar nesse de R$4.019,00. Eu, por exemplo, peguei uma promoção no final de 2022, ali no meio de... Meio não, acho que na segunda semana de dezembro, mais ou menos. E comprei esse mesmo cooktop por R$1.849,00. R$1.000,00 abaixo desse valor que aparece aí na tela. Então, é por isso que a gente fala que é necessário que a gente olhe com frequência. Porque, às vezes, hoje ele tá a esse preço. Amanhã, ele vai estar em um preço diferente. Então, tem que olhar realmente com frequência. Por quê? Pode ser que esse preço de R$2.849,00 seja um preço pra hoje. E amanhã, depois, ou em um outro momento, ele baixe de novo. E você tenha só aquela data pra poder comprar. Eu lembro que esse valor de R$1.849,00 ficou disponível por dois dias, perdão. Então, depois desses dois dias, ele aparece como indisponível. E depois de um tempo, o produto é liberado de novo pra compra, mas com o valor cheio. Então, é importante que a gente faça, todos os dias, esse garimpo naquele produto que você gostaria de adquirir. Vale lembrar que, infelizmente, ele não tem uma ferramenta como os comparadores de preço. Então, ele não vai dar a possibilidade de você criar um alerta de quando aquele produto baixar o valor ou atingir um valor que, pra você, seria o mais adequado. Então, por isso que a gente precisa realmente, todos os dias, acompanhar o produto pra poder garantir que a gente vai conseguir o menor preço nele. Tá bom? Então, por isso os preços são muito mais atraentes e a gente tem ali várias possibilidades de parcelamento dentro desse site. O segundo site que eu quero compartilhar com vocês é esse aqui, ó, o Compra Certa. Deixa eu só colocar na página inicial dele. E esse, vocês vão ver que tem um leque bem maior aqui, né? A gente tem melhores ofertas, eletrodomésticos, celulares, smart TV, batedeiras, a gente tem utensílios domésticos, como panela e computadores, tá? Tem ainda aqui, ó, um pouquinho mais de sessão pra gente conseguir definir, né, a nossa busca, filtrar a nossa busca. E nesse site aqui vocês conseguem comprar várias marcas. Principal, Consul, Brastemp e tudo que for da marca Whirlpool. Lembra que lá no vídeo da batedeira KitchenAid, e caso você não tenha visto ainda, a gente tem uma batedeira KitchenAid e ela foi adquirida num parceiro que vendia dentro da Americanas. Mas poderia ter comprado aqui no Compra Certa. Nesse site você consegue, porque é ela que importa essa marca pro Brasil. Então eles vendem aqui também. Geralmente com preço também muito atrativo, tá? Tanto que hoje eu fiz essa consulta que é o melhor preço pra essa batedeira. Então vale a pena vocês também consultarem, tá bom? Mais uma vez, quando a gente joga lá no Google, o Google não dá essas lojas. Por exemplo, Compra Certa, Shop Club e às vezes a Amazon como uma opção de compra. Vale a pena que você faça essa pesquisa à parte, porque muitas vezes o preço ainda é melhor do que aqueles que vão aparecer pra você, tá bom? E aqui, gente, é a mesma coisa. A gente tem aqui os departamentos de eletrodomésticos, eletroportáteis, peças eletrônicas e eletroportáteis, utilidades domésticas, móveis e decoração, casa e construção, câmeras e banho e ainda tem mercado, tá? Então a gente tem aqui um site que é um pouco mais completo. E o que a gente consegue ver aqui é que eu tenho produtos, neste caso, do Compra Certa, que são de segunda linha, produtos que vão vir porque eram mais baratos, porque eram produtos de mostruário, por exemplo. E aí cabe a você verificar o que é mais atraente pra você, né? Essa cervejeira, por exemplo, aqui da Consul, ela costuma ser bem cara e aqui ela tem um preço bem melhor, né? Então, clicando aqui pra poder ver mais informações sobre ela, a gente pode verificar se tem algum defeito, se era um produto de mostruário. Ele vai dar essas informações todas pra gente, tá? Então você não vai comprar enganado. Você vai saber quais são as condições do seu produto, o porquê que tá nesse valor. Então é realmente sentar e fazer esse comparativo, verificar isso com calma pra comprar a melhor opção e da melhor forma, tá bom? Acho que a gente fecha aqui esse vídeo, na verdade, com esses dois sites, que são bem importantes pra quem tá buscando economizar ao máximo. Lembrando que são marcas diferentes, marcas concorrentes em cada um deles. Então, você tem que meio que verificar o que você tá querendo. Se você tá querendo uma linguagem só no seu apartamento, assim como a gente, que optou só por Electrolux. Ou se pra você tudo bem, serem marcas diferentes. Ou se você quer comprar tudo Consul, tudo Brastemp. Então, dentro dessas duas opções, você consegue preços que são mais atrativos e produtos também de qualidade, tá bom? Então fica essa dica pra vocês. Espero que vocês tenham gostado aqui dessas duas opções. Se mais alguém tiver aí uma outra dica pra compartilhar, de louça, de roupa, de cama, mesa e banho, ó, comenta aqui embaixo pra gente, tá? Deixa seu comentário, isso é muito importante. Não esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar o vídeo com quem você acha que vai ser importante pra ela também. E siga a gente lá nas redes vizinhas, tá bom? Um grande beijo. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!